Eu queria só falar um bagulho, te elogiar publicamente, porque o Diguinho, ele falou desse show de Floripa que ele quase morreu lá com pizza, ficou na enchente, Diguinho, fazia tempo que eu não via seu show e o Diguinho tá mandando bem pra caralho no stand-up. E eu fiquei muito triste com a pandemia que eu tava fazendo no solo, eu tinha feito sete cidades e eu falei, nunca ganhei tanto dinheiro com o stand-up. Não, mano, sabe o que você conseguiu botar no palco? Aquela época que você fazia o show com a Ju e o Jansen, você dava pra Ju? Eu lembro. Como é que era o infarto fulminante o nome? Perdemos uns 42 mil. Cara, então é por isso que às vezes o Jansen te chama de Cepeda? Eu não conheci, você sabe que esse Cepeda, eu fazia um show brega do meu programa de rádio e bombava, cara, eram 800 pessoas no Teatro Eva Vilma, qualquer teatro que ia lotava. Eu conheci o Jansen, aliás, eu conheci o pessoal do stand-up, o Tortorelli, porque eu fazia o programa de rádio de madrugada e o pessoal do stand-up tá vindo de show à noite. E começou uma gama do pessoal do stand-up, eu vi meu programa justamente pra ligar e me xingar. Aí você tava me ofendendo e eu ofendia, deles ligavam. Aí o Tortorelli virou meu amigo, né, virou muito meu amigo. E aí o Tortorelli um dia ligou em casa, cara, você tem que ir lá fazer o show. E era um show que tinha no Teatro Folha, que era ele, o Enio Vivona, o Márcio Ribeiro e mais um, o Porpetone. Aí ele me chamou um dia, pô cara, vai lá, você só apresenta, eu te escrevo oito piadas, me mandou. Falei, nossa, tô arrebentando, velho, cara, o cara me viu com potencial. Aí cheguei lá pra fazer o show que eu fiquei sabendo que ele só me chamou porque eu era gordo e eu precisava do papel do gordo e o Márcio Ribeiro tinha morrido. Aí eu falei, cara, não é tanto por estar lindo, não. Pegou a cota de gordo. Porque tinha que cumprir a pauta e o Márcio tinha morrido, tipo, no fim de semana anterior, daí tinha que fazer o show no outro ano. Nessa época o Márcio tava quase batendo as botas, eu nunca vou esquecer, eu tava bem no começo, tava já fazendo uns anos, só que eu fazia muito open ali no Folha, no Seleção do Mor, que é o grupo que eles tinham lá. E teve um dia que eu nunca vou esquecer, o Márcio Ribeiro chegou, mas muito mal, assim. Ele tava cheio de furo que tirou sangue pra caralho. Aí ele fazia o show, o nariz dele começava a sangrar e ele com papel botava assim pra... E assim, foi um arregaço o show. O maluco arrebentando, fazendo piada pra que a galera morrendo de rir, que o Márcio Ribeiro era muito engraçado. E o bagulho sangrando no nariz, ele vinha assim, ficava com papel e dando as piadas dele, a gorda, não sei o que, e fazendo... Aí eu falei, caramba... E aí depois que eu me liguei que o bagulho do palco era meio que... Não tinha um remédio melhor pra ele do que tá ali no palco, mano, fazendo... A energia do bagulho é foda. Tinha que morrer fazendo o que gostava, né? Cara, eu conheci o Márcio entrevistando ele em rádio, assim, no circuito de shows e as histórias. Que são histórias, né, algumas bem pesadas, mas sempre que ele ia nos programas de rádio, ele dava um show. Só falava bobagem, rendia muito. Lógico, tinha que ser à noite, de madrugada, de dia não dava. Ele tirava a rádio do ar. Era assim, mas era um cara extremamente engraçado. Era tipo, sabe o que é esse tiozão? Diga aí, ó. Foi aqui e foi. Leva a minha rula pra mijar. Ele era, talvez, o comediante preferido dos comediantes, né? Era aquele que todo mundo parava pra assistir e morria de rir. Eu lembro uma vez lá no Renaissance, ele entrou no palco lá no Comédia ao Vivo, aí teve alguém da plateia que gritou, e aí X-Tudo? Ele não tinha falado, né? Ele falou, eu odeio esse personagem. X-Tudo é o meu pau. Aí começam a falar. Aí começou a sofrer, né? O cara achava o maluco da TV Cultura. O cara, X-Tudo é o meu pau. X-Tudo é o meu pau. O cara ideal pra apresentar o programa infantil. É. E aí o Diguinho, eu achei que nessa última vez que eu vi, você conseguiu encontrar muita... Não encontrar a sua persona, que você já tem uma puta persona, mas você conseguiu botar no palco o seu jeito. Então, cara, mas naquele dia eu te agradeci muito, porque eu falei, cara, bicho, e não só você, mas o todo elenco que tava, porque uns foram muito bem e eu consegui estar nesse ramo da cama. Teve uns que não foram tão bem assim não, aquele dia. Não, o Yuri Marçal foi bem mal. Foi mal, o Yuri Marçal. Márcio Donato foi mais ou menos. Márcio Donato foi péssimo também. Tô brincando, né? O Yuri e ele foram bem, não foram mal, não. Mas tio, é que foi um show que também era stand-up com os personagens lá, regional, misturado lá. Então foi meio assim, meio... Um show difícil de fazer, porque entra um cara contando piada de mulher, do nada tá você falando... E o cara faz piada regional, regional, que o povo tem referência pra caralho. Então, é difícil. 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 É difícil.